E atenção no Cruzeiro, no Trapinha, tá lá, zero, do, do Cruzeiro, é 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 um capuloso, depois de uma enfiada de bola primorosa do Arrascaeta, o Alisson invadiu a grande área, na saída do goleiro, deu um Trapinha de perna direita, e sentado no chão, ficou olhando a bola correndo, morrendo nos fundos da frente, ele ainda tentou chegar para ali o lateral, o Henrique não conseguiu, olha o Cruzeiro na frente, olha o jogante, olha o capuloso, olha o sinistro, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai, quando eu dizia que o Alisson precisava mostrar futebol, ele entrou na diagonal, não quis nem saber, deu um Trapinha e correu para o abraço, Cruzeiro na frente, em volta redonda, maior de Minas, o gigante, incontestado, um, volta redonda, nada, Diego, é a qualidade, é o capricho, sendo premiado logo aos 15 minutos, uma bola enfiada por Arrascaeta, detalhe, com o pé esquerdo, achou a infiltração de Alisson, de primeira, conseguiu tirar do goleiro e guardou a bola para a nossa alegria, vamos, vamos, Cruzeiro, vamos, vamos, Cruzeiro, é um capuloso, olha o Cruzeiro na frente aí, Joãozinho, temos páginas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido, bonito jogo, é isso, Cruzeiro, põe a bola no chão, toque, trabalha em cima da deficiência do adversário, que novamente, a zaga cochilou, e num erro de marcação, o Alisson aproveitou e topou na saída, o goleiro ainda tentou, 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 mas não conseguiu, bola no fundo da rede, Cruzeiro, um, voltaço, nada. Esquerda ainda, é o Alisson, vai para cima, invadiu o grande ar, meteu, um passe, olha o Sobis, de costas para o gol, bate para o gol, gente, Raul, o Robinho bateu, tá lá, zero, 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 Cruzeiro, é Cruzeiro, é Cruzeiro, é Cruzeiro, Robinho, o maestro, não quis nem saber, o Rafael Sobis fez o lindo trabalho de pivô, só rolou, o Robinho já meteu, um pombo sem asas, soltou um balaço no canto direito, o goleiro, o Douglas só viu passar, o Cruzeiro faz o segundo com o Robinho, maestro, devia jogar de terno esse aí, Robinho, Robinho, olha o Cruzeiro, olha o sinistro, olha o cabuloso, olha o gigante, meu pai, eu sou Cruzeiro, meu pai, no momento que o Volta Redonda tentava crescer no jogo, o Robinho chegou lá, jogou um balde de água fria na cariocada, e fez o segundo gol do Cruzeiro, para a alegria da China Azul, Cruzeiro 2, Volta Redonda, nada, a qualidade, o capricho, foram recompensados nesse momento, o passe de primeira, a finalização de primeira, e a bola no fundo da rede Robinho, esse é bom de bola, Robinho, escreve seu nome na história da partida, Cruzeiro 2 a 0, oi, diga, meu vinho, temos páginas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido, é o que eu havia falado, ao invés de ficar firulando a bola, chuta para dentro do gol, meu amigo, vira o nariz e chuta para onde que o nariz está apontando, porque na primeira jogada, Robinho, no primeiro tempo, fez um toque leve, e o zagueiro com facilidade, tirou em cima da linha, mas dessa vez, mas dessa vez, parece que ele nos escutou, viu, Diogo, ele nos enfiou um balaço para dentro do gol, e o goleiro, nada, nada pôde fazer, alegria do povo, Cruzeiro 2, volta redonda 0. E aí A CIDADE NO BRASIL